Bem-vindo mais uma vez ao canal, e aí estamos com mais um projetinho para desenvolver aí, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer dessa vez, estou pensando em, estou aqui com um transformador, olha o tamanho do transformador, 12 volts e 30 amperes, e olha que a bitola do fio que legal do secundário dele, vou até medir para vocês isso aqui, que ele é potente mesmo, a bitola do fio aqui do secundário, está dando 3.9, quase 4 milímetros, então, trafo bem bom, 8 por, 8 centímetros assim, e eu estou pensando em fazer um carregador dele, porque como o secundário dele está enrolado só com 12, 0 mais 12, então para mim fazer um inversor, eu tenho que desmontar todo ele, e rebobinar de novo, e eu não estou querendo mexer nele, estou querendo montar um carregador dele de bateria, no qual vai ficar muito bom, já comprei até uma ponte aqui, ele é 30 amperes, mas comprei uma ponte para 50 amperes, também, na realidade eu queria colocar um diodo só aqui, retificar, fazer uma retificação de meia onda só, por um diodo só, mas na loja que eu fui comprar não tinha um diodo só, o máximo que eles tinham era de 10 amperes, eu acabei comprando essa ponte, vou fazer um teste, eu nunca usei essa ponte aqui, se você ainda tem alguma experiência com essa ponte aqui, fala para mim, acabei PC 5010, 50 amperes, eu achei muito barato, eu não sei se, paguei 10 reais, 12 reais nessa ponte aqui, e eu vou colocar um dissipador calor bem grande, pensando em pôr nesse dissipador, só que eu estou tendo dificuldade com o espaço, o único espaço que eu achei aqui, eu vou retirar esses bornes daqui, vou colocar o diodo interno, fazer um corte aqui, e estou pensando em cortar esse dissipador de calor aqui pelo meio, e pôr ele aqui na frente também, do carregador, cortar ele, pôr ele aqui na frente, cortar ele e pôr ele aqui, aí depois eu pinto ele preto, fica bem legal, só que eu não sei se a metade dele só, apesar de ser grosso, eu não sei se a metade dele só vai ser o suficiente, né, vocês viram e com o trafo é bem parrudo, né, então, só uma demonstrativa para vocês aí, que eu vou montar esse carregador de 30 amperes, se vocês tiverem experiência com essa ponte de ouro aqui, fala para mim, ela é para 50 amperes, será que ela vai suportar esse trafo? Segundo o que diz a recomendação dela, o vendedor diz que ele suporta, então eu vou botar aqui no dissipador de calor, vou montar aqui, e vou trazer o resultado para vocês depois, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima!